Meu deputado é Rafael Mota Em Brasília vai ser representado por um jovem de valor Em nossa Câmara, Rafael Mota Capacidade e competência já mostrou Foi aclamado com muita honra Um dos melhores vereadores de Natal E com certeza, Rafael Mota Vai ser o nosso grande deputado federal Rafael Mota é federal Meu deputado é Rafael Mota Ele é o meu federal Pra fazer a diferença O meu voto é real Voto 90 a 90 Eu vou confirmar legal O nosso estado, lá em Brasília Vai ser representado por um jovem de valor Em nossa Câmara, Rafael Mota Capacidade e competência já mostrou Foi aclamado com muita honra Um dos melhores vereadores de Natal E com certeza, Rafael Mota Vai ser o nosso grande deputado federal Meu deputado é Rafael Mota Ele é o meu federal Pra fazer a diferença O meu voto é real Voto 90 a 90 Eu vou confirmar legal Rafael Mota Lhe é o meu povo E com certeza, Rafael Mota